Devia ter rolado um bardo. Peraí gente... Peraí! 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 Só um arranhão! Vamo dentro! Ué Ana, só tô fazendo meu trabalho! Tchau. Cara, eu só quero fazer porra de caralho Não Você precisa continuar o que está fazendo E eu preciso parar de pensar no Walter Cara, eu amo ele Um aqui no meio Balsa para um lugar nenhum Ah, eu vou descer Que interessante Ah, eu vou descer Como é que eu troco de armadilha? Como é que eu troco de armadilha? Arma Gente, eu não sei como é que eu troco de armadilha Mas não sei como é que eu vi Porque é que eu troco de armadilha? Eu não sei como é que eu troco de armadilha Eu não sei como é que eu troco de armadilha P*** que pariu Caralho, não sei como é que eu tô gravadinho Como é que troca de armadilha porra? Não sei Interagir, impulso, cambalhota, escolher armadilha Caralho, como assim? Não sei Tchau, tchau. 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 É isso aí. Vambora. Vambora. Sai bicho até do gargalo. Vambora. 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 Você precisa continuar o que está fazendo. E eu preciso... Preciso de mais munição. Vambora. 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 Tchau. 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 Uh. Caralho. Você não afunda esse encoroçado. Hater. Por que matou? Me conta depois se esses Ups funcionaram bem. Uh. Não. O que é que é isso aqui? O que é isso? É um inferno? Não, não, não. Deferam. O que você que está com voar? E aí Tem mais amp Fechou Caralho, você foi loucura Caralho, você foi muito loucura Ainda bem que eu consegui só segurar eles lá embaixo ainda E aí 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 Oi, eu chequei dois chapéus Por que eu viajo rápido essa porra? Por que eu viajo rápido essa porra? As novas, preciso dizer mais Não precisa, Kiri É um alívio vindo matando pessoas que não sou eu, pra variar É um alívio vindo 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 E aí 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 E aí